Tá aí o Gabriel, de um ano e meio, aproveitando o brinquedo que acabou de ganhar de Dia das Crianças. É bonitinho demais. E uma toca bonita, piquinha! Kalel e Ketrin também estão felizes. A mãe disponibilizou uma boa quantia para que eles escolhessem o presente. Tem um valor para os dois, né? Cada um vai escolher um presente. Aí a gente lá em casa e o meu esposo te pula um valor. De quanto? 300 para cada um. O Luiz escolheu Campinas para comprar um presente para a neta. E veio cedo para evitar tumulto. Dia das Crianças é aniversário. Então é um valendo por dois? Dois, os dois. O que você vai dar? Bom, ela já ganhou uma motoca elétrica. Que pegou no dia 8. Hoje eu estou levando alguma coisinha mais para... Para entregar e alegrar. É, só para alegrar mais. É muita opção de brinquedo e deixa quem vai presentear até confuso. Ainda assim, sempre tem os queridinhos da garotada. E claro, os mais procurados pelos pais. Carrinho de controle, patinete. Boneca quase não está saindo? Sai também, sai muita. Boneca de personagem. Mais procurada é patinhas, patinete. São os mais procurados. Quanto que está aqui? Varia de 150 reais acima. Considerada a quarta melhor data para o comércio, o Dia das Crianças deve movimentar em 2020 aproximadamente 11 bilhões de reais. E está sendo a primeira data comemorativa deste ano em que realmente o comércio pode atender de forma presencial. Mesmo assim, comerciantes e vendedores estão sentindo falta de um dos principais deste cenário. Os clientes. A gente tentou preparar com o site, mas acabou que não deu certo, porque e-commerce é o que faz vender. Ainda mais por causa da pandemia, fez as vendas aumentarem bastante, principalmente o Instagram, essas coisas. Mas a gente não conseguiu dar tempo de arrumar tudo, sabe, no site, essas coisas. Então está sendo só presencial. Aí a gente resolveu promoções, essas coisas. O movimento está muito fraco. Esse ano está difícil. E justamente por causa disso, teve loja que apostou em variedade de produtos para tentar atrair mais compradores. A gente tem muito carrinho elétrico, que é playground, aqueles brinquedos maiores, né? Que é casinha, escorregador, pula-pula. A gente trabalha bastante também com os brinquedos pedagógicos. Uma pesquisa feita pelo Procon Goiás mostra uma variação de 213% nos preços dos brinquedos em 10 estabelecimentos diferentes na capital. Por isso, a orientação é tenha calma, pesquise na hora de comprar. Se nós pegarmos os preços dos produtos que figuraram no levantamento do ano passado com os de agora, a gente pode afirmar que, em média, eles estão até 8,78% mais caros. Isso no geral, porque individualmente nós encontramos produtos, como aqueles minicarros, de até 39% de aumento. Então, são dois fatores. Variações muito grandes e pesando mais no bolso do consumidor. Então, isso reforça a necessidade do consumidor, de fato, pesquisar.